Ele é meu pai, que eu escrevi esta canção Fiz bem mais pela beleza de um senhor com uma grandeza E hoje a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial Damião, que está completando mais um ano de vida E recebe agora esta linda homenagem Pai, no seu aniversário, não poderíamos deixar de dizer o quanto nós o amamos Temos no Senhor nosso exemplo de vida E esperamos que consigamos seguir tudo o que o Senhor nos ensinou Que um dia, Pai querido, nós possamos retribuir pelo menos Um pouquinho de tudo o que o Senhor fez e tem feito por nós Obrigado por tudo, Pai Pela forma como nos educou Pela sua dedicação e lições que nos fizeram crescer tanto Que este dia, Pai, seja promissor de muita saúde, felicidades e sucesso Esperamos que o Senhor consiga realizar todos os seus sonhos e alcançar os seus objetivos Feliz aniversário Muitas felicidades, meu Pai querido De seus filhos, Leonardo, José, Luzia, de sua esposa, Elinalva De suas noras, Larissa, Cássia E de seu gênero, Henrique E de seus netos, Valentina, Heloísa e Aline Parabéns, Daniel Que esta data se repita Por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Queria ser mais um poeta Nessa rima que se encerra E essa canção sempre é Pois pra mim é Deus no céu E o meu Pai aqui na terra Parabéns a você Nesta data querida Pai, parabéns a você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida